Você que canta, que dança, que faz munganga, venha participar da gravação do programa Leriado. Vai ser desse domingo, dia 8, a partir das 3 horas da tarde, ali no sítio Passagem de Pedra e Missão Velha. E é pra todo o Brasil. Tudo que sonhei. Atenção, povo do sítio Passagem de Pedra e Missão Velha. Eu vou cantar aqui, quer ver? Vem lariar com nós, homem.